Eu interajo diretamente com os porteiros e vigilantes. Somos mais de 500 profissionais, entre terceirizados e concursados. Atualmente, a Secretaria de Invenção nos Campos englobou a vigilância, que era a antiga vigilância. Hoje, nós estamos trabalhando com o uso de tecnologias para melhorar o nosso trabalho e trabalhar em cima dos índices que nós temos. Estamos diminuindo, na verdade, as ocorrências internas. O Sintec é uma oportunidade de nossos profissionais, funcionários, conhecermos o trabalho dos outros funcionários. É uma forma de integrar e ampliar os nossos horizontes. Conhecer quem trabalha no HC, que é o Hospital das Clínicas, que é muito grande, ao entanto. O Sintec faz isso, ele faz a gente se conhecer.